É, bebês, segunda-feira, aquela nossa segunda-feira, e hoje eu vou trazer um caso, que não é por acaso que eu tô trazendo, não. Tem muita pergunta nesse caso, e um caso que já foi julgado com informações que a gente nem tinha ideia. Tinham pessoas que ainda estavam esperando o julgamento de um tal padrasto, só que esse padrasto não vai ser julgado. Essa história é uma história de uma mãe que simplesmente tira da cabo ali do filho do Itabri Lilosano, de 17 anos, que era um garoto gay, né, então ele era assumidamente gay há 3 anos, ela não gostava muito disso, mas parece que tinham outras coisinhas aí por trás, parece que tinham outras. Então, como isso aí já foi julgado, e vai ser uma bagunça, eu vou contar tudo pra vocês. E aí a gente vai chegar à conclusão que provavelmente alguma outra coisa, além do fato dele ser gay para a mãe, que era um problema enorme, né, depois nós vamos aí constatar isso, e saber também como faltam peças nesse quebra-cabeça gigantesco de uma pessoinha que viveu tão pouco tempo, gente, 17 anos pra mim não é nem uma adolescência, isso é a criança ainda, tá, então é bem complicada essa história. Fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, eu vou contar uma coisa pra vocês, vocês vão assim, vocês não vão acreditar. Fora do Brasil existem mais informações sobre esse caso do que dentro do Brasil, tá, eu peguei informações fora, tá, em jornais de fora do Brasil, que tem mais informações do que os de dentro do Brasil. Se são reais ou não, não sei, mas assim, tem mais informações. Então, se inscreve nesse canal, que é bastante importante também, e assiste o vídeo até o final, porque ajuda bastante aqui, e também não pulem os anúncios, pois este mês estamos precisando aí dessa força. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, então hoje nós vamos falar de um caso, gente, que aconteceu em 2016, e o que aconteceu? Qual era o contexto, né, aqui do país em 2016? Primeiro, homofobia não era crime, então você, né, não era crime, tá, você não respondia se você fizesse isso. Hoje a gente fala, né, isso é um crime de homofobia. Antigamente não tinha, antigamente, né, 2016, não tinha como a gente falar isso. Parece pouco tempo, mas não é tão pouco assim. E várias outras coisas, tá, várias prisões novas que a gente costuma ver aí, até mesmo em questão a número de ano que a pessoa vai cumprir preso e tudo mais, vieram posterior a isso, como, por exemplo, ali o crime do Jorge Val, né, que era do pastor que foi julgado, ele pegou 146 anos, mas ele só vai cumprir 30, antes de entrar ali o pacote anticrime, que coloca a pessoa 40 anos ali como limite de prisão. Então, a lei, ela nunca retroage em desfavor dos réus. Então, isso vai acontecer em 2016, vai ser julgado em 2019, mas não vai retroagir em desfavor dos réus. Então, vamos tentar entender aqui o que aconteceu, quem era esse garoto, como era a vida desse garoto, e como ele não tinha a menor necessidade de estar perto dessa mulher que colocou ele no mundo, tá? Vamos tentar entender. Quando eu digo tentar entender, não é porque eu acho, tá, que vocês não entendam, não. É porque é difícil entender esse caso. O Itáber, fruto de Tatiana Ferreira, tá, Lozano, e também do pai dele, que não é mencionado o nome, não mencionam o nome desse homem, tá? Não mencionam, e parece que ele vai falecer muito cedo, tá? O Itáber, ele era muito pequenininho quando o pai falece. O pai, parece que tinha ali um bom emprego, e não sei, mas por algum motivo a mãe não fica com nenhuma pensão pra ela ali. Então, eu não sei se eles eram casados, se eles não eram casados, eu não tenho essa informação. Mas eles criavam o Itáber, ele juntos, tá? Existem fotografias dele pequenininho, segurando o Itáber e tudo mais. A família paterna do Itáber, ele adorava o Itáber, ele desde o dia que ele nasceu. Por quê? Primeiro neto, primeiro sobrinho, ele tinha mais um irmão, o pai do Itáber, então o Itáber, ele tinha um tio paterno chamado Dário, que era uma pessoa maravilhosa, e que inclusive, né, tanto a avó quanto o tio viviam pedindo pra que o menino fosse morar com eles, mas não tinha ali nenhum motivo também pra fazer isso, porque no início a mãe amava demais o Itáber. Então, tem diversas fotos de quando o Itáber era pequeno, a mãe cuidando do Itáber, aquele amor todo, e o Itáber, ele recebia essa pensão. Então, o pai dele não tava mais aqui, mas ele tinha deixado o sustento do Itáber ali garantido. A gente também tem que colocar aí em perspectiva o seguinte, há, no caso ali, né, a avó dele, a avó paterna, perdeu o filho, e ele era o filho do filho, era o neto. Então, sempre tem aquele, né, aquele carinho que era muito grande. O próprio tio mesmo dizia que, como ele foi o primeiro neto, ele era o primeiro sobrinho, ele tinha, sim, ele era muito mimado, eles davam de tudo pra ele, e todo o amor possível, porque ele era muito querido, um menino muito esforçado, trabalhador, inteligente, e que, única coisa que as pessoas ali colocavam, né, que poderia gerar nas pessoas alguma raiva, era porque ele era gay. Sim, os anos vão se passar, o Itáber era um garoto que ia bem na escola, tinha amigos, ele era muito querido pelos seus amigos, porém, ele depois, né, aos 14 anos de idade, ele vai assumir que ele era gay. Nessa época, a mãe já tinha se casado de novo, ela tinha se casado com um homem chamado Alex, que na época tinha 30 anos, a mãe tinha 32, e eles acabam tendo mais um filho, então, fruto ali, né, do casamento dela com o Alex, que era, então, o meio-irmão do Itáberi. O padrasto, né, pelo menos ao que tudo indica, ao que os amigos contam, o padrasto nunca disse nada que pudesse ofender o Itáberi, pelo menos, nenhum áudio ali dos amigos mostra que o Itáberi reclamava do padrasto, pelo contrário, ele tinha uma boa relação ali com o irmãozinho, e a gente sabe que pessoas, quando elas não gostam de gays, elas acham que aquilo é como se fosse um vírus, né, se você deixar o seu filho perto, de repente, ah, vai deixar perto desse menino, vai ficar igual. Então, parece que não era o tipo de comportamento que o padrasto tinha com o Itáberi. Ninguém também ouvia o padrasto brigar com o Itáberi, coisa que já era diferente no caso da mãe, porque era uma casa, que sim, era uma casa boa para os padrões do Brasil. Era uma casa com quartos ali, né, cada um ali com o seu quarto, era uma casa que tinha uma boa sala, era uma casa luxuosa? Não, mas era uma casa muito boa. E uma casa onde muitas pessoas trabalhavam. Trabalhava o Alex, que trabalhava, parece que, com trator ou coisas assim no período da noite. Trabalhava também a mãe dele, tá? A Alexandra trabalhava também. Ela era gerente de um supermercado bem grande, e aí acaba arrumando emprego para o filho dela também lá. Então, ele trabalhava, não é dito qual era a função dele, mas por ser menor de idade, a gente pode presumir que o salário era ali um salário bem baixinho, né, devia ser ali em torno de meio a um salário mínimo, né, dependendo de algum programa ali que estivesse dentro, menor aprendiz, esse tipo de coisa, e ela consegue colocar o menino no supermercado. Vem a minha primeira pergunta de um Itáberi, que de repente ela vai pintar mais tarde, que era um garoto que não respeitava ninguém, um garoto que bebia demais, levava homens para dentro de casa, um garoto que fazia uso de substâncias ilícitas, porque é assim que ela vai falar do filho dela, que é o seguinte, ele tinha o próprio dinheiro, se ele fosse, de fato, essa pessoa que ela pintou, ele nunca ia sair de casa para trabalhar, sabendo que o dinheiro dele caia todo mês na conta, já começa por aí. Tatiana, então, ela tinha uma vida com Itáberi, uma vida dupla, ela não gostava da vida que o filho dela levava, que era a vida do filho dela, e ela também, ela era de uma igreja ali, que também não colocava também, essas pessoas, elas não eram muito bem aceitas, não dá para saber se era a mesma religião, a mesma igreja, ou o mesmo tipo de vida que o marido dela vivia, mas a vida do Itáberi, ela podia ser reprovável dentro dessa igreja, mas acontece que vai ter um momento da vida dela, que ela vai trair o marido, tá, sim, ela vai trair o marido, o Itáberi vai saber, não dá para saber se ela contou para o Itáberi, porque era como se fosse assim, eu não gosto de você, eu reprovo o jeito que você vive, mas às vezes parece que você é meu confidente, tem diversas fotos deles juntos ali, no local de trabalho, então não dá para entender muito bem a relação dela com o filho, do tipo, guardo o meu segredo, e eu guardo algum segredo seu, não dá para, de fato, entender o que acontece ali, mas o Itáberi foi levando ali a vida, foi crescendo, foi se desenvolvendo, e aos 17 anos de idade, começa ali um burburinho, dizendo que o Itáberi, ele estava tomando surras, as pessoas estavam machucando muito o Itáberi, e a relação com ela tinha mudado, ele continuava amando ela, continuava até tirando fotos com ela, mas ela começou a tratar ele mal, e ele também voltava para casa, porque nessa época o irmão dele já tinha 4 anos de idade, ele queria ficar perto do irmãozinho dele, ele gostava demais, isso era assim, aberto e declarado para todo mundo, houve também um período em que parece que teve um boletim de ocorrência, que ele teria feito contra a mãe, depois ele teria retirado, foi uma grande confusão, mas em nenhum momento, como eu disse para vocês, eu vi nenhum amigo dele, muitos amigos ali, inclusive, né, tudo só anda a partir de um amigo, e isso é muito importante da gente colocar aqui em pauta, porque tudo vai começar no Natal, né, mas antes disso vão ter umas coisinhas, vamos lá, Itaba, ele começa a chegar em casa machucado, a mãe olha e diz para ele, bom, isso é fruto do que você escolheu para você, tá, então seria a vida dele, né, a vida que ele escolheu, porque é assim que ela colocava, que levava ele a tomar surra, sofrer preconceito, esse tipo de coisa, e o Itaba, ele sempre ali, né, firme, forte, aguentando, parece que eles brigavam muito, o padrasto diz que eles brigavam muito mesmo, e os vizinhos também diziam que essas brigas, elas eram assim normais, que eles brigavam muito, mas que ela, né, Tiana era uma mulher muito esforçada, muito trabalhadora, muito boa mãe, eu não entendo assim a relação, né, sou muito boa mãe, mas assim, tem um barraco, quase todo dia ali, né, com esse assunto, um assunto que devia ser berrado, ali pelo menos por alguém, ali na hora da confusão, mas as pessoas achavam que ela era uma pessoa incrível, tudo bem, e o Itaba, ele era um problema, por que que o Itaba, ele era um problema? Quando alguém xingava ele, quando alguém queria, enfim, fazer aqueles tipos, né, de idiotice que se faz com as pessoas, que a gente tá acostumado a ver aqui, ninguém é criança, ele se irritava e impunha respeito, ele queria ser respeitado pela pessoa que ele era, e ele não negava quem ele era, ele foi muito corajoso aos 14 anos de idade, ele toma essa atitude de não deixar mais ninguém, ficar pensando isso ou aquilo, sou e pronto, tá, ele não teve problemas em se assumir, e também não ia aguentar, se ele não teve problema de assumir em casa, se ele não teve problema de assumir pra família, ele não ia deixar terceiros, ficarem ali tirando sarro dele, como o próprio amigo dele diz, ele se defendia, quando ele era de fato ali, vítima de xingamentos, de ofensas, e coisas desse tipo, só que isso não pegava bem na cidade, as pessoas olhavam, e o encrenqueiro era ele, essa é a impressão que dá, porque tem até mesmo um delegado que vai dizer, que bom, era difícil, porque o Itaber, ele era um garoto difícil, um delegado, eu vi isso numa matéria, tá, ele tá falando ao vivo, eles estão ali em meio a um local, que a gente já vai chegar nessa parte, e o delegado tava falando isso, e eu pergunto, difícil por quê? quantas passagens na polícia ele tinha? quantas, porque é difícil pra mim, pra um policial dizer que uma pessoa assim era difícil, ele tem que ter ali, pelo menos ali, uma passagem extensa, ali né, pela polícia, então não tinha, então não vejo aí onde também, o Itaber, ele era uma pessoa assim, tão difícil, de repente era uma pessoa que, a comunidade não gostava muito, mas difícil, e Tatiana vai fazer o quê? Tatiana teria então traído seu marido, Itaber, ele sabia, Itaber, ele tava próximo a fazer 18 anos de idade, então essas confusões começaram a ficar ali, cada vez mais, né, rotineira, sempre tinha muita confusão, sempre tinha muita briga, o Itaber, ele se abria com os amigos, os amigos que ele, era muito próximo, então, né, vai começar também, a ventilar uma história, de uma amiga dele, ele tinha uma amiga, que vai ser o quinto elemento, o quinto elemento, dessa situação toda aqui, que vai acabar na fundação casa só, que vai ali ter um, vai ter um desentendimento com Itaber, ele, porque ela vai começar a gostar de um menino, né, que supostamente, algumas pessoas dizem que é um dos envolvidos, ou que foi um dos namorados dessa moça, e ele vai dizer o seguinte, que na verdade, os dois tiveram um caso, tá, eles em algum momento, segundo a própria garota, ele teria dito pra ela, começou ali a dizer pra ela, que tinha, ou teria tido, um caso com um garoto, que ela namorou, ou namorava, por que que isso é importante, porque ela namorava, um dos garotos, que vão estar ali envolvidos, direta ou indiretamente, ali no falecimento, né, do próprio Itaber, então, tudo vai começar com isso, e aí a gente se pega ali, se perguntando da seguinte forma, você tem um amigo, e você é gay, e de repente, esse garoto sai com você, ou saiu por um bom tempo, sua amiga, né, pelo jeito, ele era uma amiga de bastante tempo, começa ali a gostar daquele garoto, será que você não falaria pra ela, será que ele gosta, né, disso, porque assim, eu já tive uma coisa com ele, então assim, existem diversas formas ali, de você falar, ou até mesmo dizer, será que ele não gosta dos dois, também não dá pra saber, qual era o tipo de conversa aí, que era tão ofensivo, pra menina, que a menina simplesmente, se virou contra ele, de todas as formas, nessa época, essa garota, ela namorava um menino, chamado Vitor, e esse Vitor, ele já era, ele era um pouco mais velho, dois anos mais velho que o Itaberly, e esse garoto começou a querer tirar satisfações, tirar satisfações de qualquer jeito com o Itaberly, e o Itaberly já estava iniciando ali, parece que estava apaixonado por um outro rapaz, um rapaz que morava em Franca, e que também começou como sendo um grande amigo dele, então fica ali entre, sou um grande amigo, estamos começando alguma coisa, mas parece que também, a família desse amigo, ela também não aceitava muito, eu já vou chegar nessa parte, porque é o seguinte, com essa coisa toda de dentro de casa, a mãe teria até mesmo, algumas vezes dito, que ele, uma hora ou outra, receberia um corretivo, por ser como ele era, no Natal, os dois tem uma grande briga, no dia 25 de dezembro de 2016, a mãe, e o Itaberly, Tatiana e o Itaberly, eles brigam, a briga vai se prolongar por um tempo, então, quando chega no dia 27, o que o Itaberly faz? Ele pensa, vou para a casa, desse rapaz, que enfim, a gente está tendo, está estreitando relações, eu vou para a casa dele, mas de repente, se a mãe dele não gostar, vai ser um problema para mim, então eu vou para a casa da minha avó, então ele vai para a casa da avó, onde ele é muito bem acolhido, está lá o tio, ele está lá tranquilo, e ele conta, ele chega em casa, na casa da avó, a avó fica extremamente irritada, que ele conta que brigou com a mãe, que foi uma briga muito séria, mas a avó não fala em nenhum momento, como o Itaberly chegou, porque o Itaberly vai postar, como ele chegou na casa da avó dele, não foi uma briga qualquer, a mãe dele deixou assim, o corpo do menino inteiro, marcado, ele tira essas fotos, posta nas suas redes sociais, e escreve, que ele estava chegando, na casa dos avós dele, depois do Natal, e que fala o nome da mãe dele, e diz o seguinte, essa mulher que se diz ser a minha mãe, ao invés de me defender, ela sempre me coloca para fora de casa, então assim, não é bem que o Itaberly foi embora, parece que a mãe botou para fora, me bota para fora, e meio que assim me dá, me chuta, me chuta para fora, não dá para saber se me chuta, no sentido de me chuta para fora de casa, ou se realmente dá um chute nele, ele estava com o corpo muito marcado, ele tira as fotos, coloca junto com a postagem, e coloca assim, uma mulher que deveria me defender, que deveria me proteger, fica, além de tudo, me agredindo, e colocando uma renca de meninos, para me agredirem também, e essa mulher, se disse a minha mãe, e depois no fim, ele coloca, mais conhecida como fulana de tal, e aí, ele vai colocar ainda uma observação, no final aí, desse desabafo, do tipo, não aguento mais essa situação, ele vai falar para as pessoas tomarem cuidado, né, colocar ali, ele coloca como se fosse um alerta, para que isso não aconteça com outras pessoas, que tem a mesma situação que ele, e que às vezes, as coisas que podem te machucar, estão até mesmo dentro da sua casa, depois ele coloca, mesmo com tudo isso, eu não consigo deixar de amá-la, então ele ainda amava, depois de tudo isso, ele amava muito a mãe dele, o fato, se torna público, ele coloca numa rede social, e um amigo olha aquela situação, e sei lá porquê, o que deu nesse garoto, mas foi o que salvou, alguma justiça para o Itaber, ele printou a tela, com essa postagem, com as fotos, com o que o Itaber escreveu, com data, com horário, por que que eu estou dizendo isso? Porque logo depois, a mãe, no dia seguinte, vai ligar para o Itaber, e falar para o Itaber o seguinte, Itaber, eu quero conversar com você, e o Itaber, ele estava muito sentido, ele queria muito voltar, ele gostava da casa dele, ele queria estar perto do irmão dele, e a mãe, é super persuasiva, e parece até que o Itaber, ele tentou ligar para a mãe antes, e depois a mãe vai lá, e liga para ele, e fala para ele, ir para casa, fala para ele, vem para casa, para a gente conversar, para a gente se acertar, para eu te explicar, que não é nada disso, e o Itaber ali, já no horário, que nem era para ele estar para lá e para cá, porque ele chega na casa da mãe dele, por volta das 11 horas da noite, ele sai da casa da avó, e ele vai para a casa da mãe, quando chega na casa da mãe, o que ele encontra, não é a mãe esperando ele, para ter uma conversa, é o garoto, que namorava a menina, que queria basicamente ali, acabar com ele de qualquer forma, tal garoto, que ela namorava, junto com um amigo, os dois estão lá, esperando por ele, então entra, os dois, ele entra, os dois garotos chegam, e começam ali uma sessão, né, de corretivo, é assim que a mãe vai dizer, a mãe vai dizer, que contratou esses dois garotos, um chamava Vitor, outro chamava Mila, o Vitor era namorado, dessa garota, que teria ficado, dentro do quarto, com a mãe, e aí existem diversas ali, colocações, um dos meninos, diz que a mãe ficou assistindo, o outro diz que, o Vitor bateu, e que ele só teria tirado, uma satisfação com o Itabeli, só que tudo isso, teria durado, em torno de 10 minutos, o que ambos, os garotos dizem, é que eles saem, e o Itabeli, teria pedido socorro, para a mãe, teria dito, mãe me ajuda, porque desse jeito, eles vão acabar tirando a minha vida, eu estou falando desse jeito, porque a gente não pode ficar falando, toda hora a palavra aqui, e a mãe não teria feito nada, o problema dessa cena, toda, é a seguinte, o padrasto, estaria dormindo, junto com o filhinho, mais novo, do irmãozinho, do Itabeli, de 4 anos, no outro quarto, e, num outro quarto, estava, a menina, a menor, junto com a mãe dele, quando os meninos, ali olham, e percebem, parece que eles teriam ali dado, um mata-leão, no Itabeli, o Itabeli, teria ficado ali, um pouco desacordado, meio tonto, os meninos, acham que já foi demais, passaram do limite, e decidem que vão embora, mas que teriam deixado, o Itabeli vivo, a mãe, então, teria saído, tá, do local, olhado para o Itabeli, virado o Itabeli, de lado, escolhido ali, na sua cozinha, qual seria, né, a melhor faca, e, de lado, ela teria desferido, três golpes de faca, então, no Itabeli, acabando assim, com a vida dele, não é dito, se a menor já tinha saído, isso tudo, é mostrado, a hora, né, que os menores chegam, que é bem antes, do horário do Itabeli, então, os menores chegam na casa, ninguém sabe, se é para receber alguma coisa, porque vários, vários motivos, desses meninos, estarem envolvidos nisso, foi ventilado, qual o motivo, desses meninos, estarem envolvidos nisso, qual era o motivo, ela chamou eles lá, para perguntar, que história era essa, né, que, de repente, foi isso, de repente, a menina procurou, né, essa moça, que já estava muito mal intencionada, em relação ao filho, e disse, olha, ele está dizendo por aí, que teve alguma coisa, com meu namorado, e agora, meu namorado está bravo, ela pode, de repente, ter acertado, então, vou trazer o Itabeli aqui, você tira a satisfação, e a coisa saiu do limite, ou já teria sido ali, conversado, né, não, eu não quero fazer nada, eu só quero tirar a satisfação, com ele, e daí, uma, sei lá, dar uma porrada nele, e a mãe, depois, vai dizer, que teria contratado, os dois garotos, para dar um corretivo, no filho dela, é bem difícil, às vezes, a gente escuta, né, esse tipo de coisa, mas, infelizmente, isso ainda existe, e não dá, para saber, se o padrasto, em nenhum momento, esteve envolvido, nenhum deles, falou do padrasto, tá, nenhum deles, o problema todo é, houve gritos, houve gritos, tá, então, assim, até os meninos, mesmo, disseram, que ele gritou, ele gritou, ele chamou a mãe, ele pediu socorro, e ninguém fez nada, estava no quarto, a mãe e a menor, ninguém fez nada, posterior a isso, as pessoas vão criticar, muito, essa menor, e ela vai publicar, nas suas redes sociais, que ela estava lá, enquanto, ele apanhava, mas, que ela não estava lá, quando, de fato, aconteceu ali, a perda da vida, então, assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu assisti, mas, eu não estava lá, quando, eu assisti, só a surra, teria sido isso, só que o padrasto, dormia, tá, com o filho pequeno, do casal, no quarto, né, ele estaria cansado, porque ele trabalhava, à noite, então, ele teria trabalhado, ali, à noite, figuração, ali, de cartão, de pontos, mostrava que ele teria trabalhado, por um período, bem longo, estava bem cansado, era um trabalho pesado, e estaria dormindo, o problema, é que vocês imaginem, só, gente, quando dois irmãos, brigam, vocês veem, ó, o escândalo, que isso pode ser, agora, vocês imaginem, só, esse escândalo, tinha o Itabeli, os dois rapazes, a mãe, a menina, esse menino gritou, teve tudo, e tinham os vizinhos, e os vizinhos ouviram, sabe por que que os vizinhos ouviram? Porque, posteriormente, depois que as coisas, né, saírem, enfim, todas, né, na mídia, as pessoas vão dizer que não, é, não sabiam se estava acontecendo alguma coisa, o próprio padrasto vai dizer que chegou a ouvir alguma coisa, mas que não levantou, porque aquele tipo de confusão era normal acontecer, então assim, não era a primeira vez que o padrasto ouvia, e nem os vizinhos, então ninguém falou nada, tudo aquilo estava acontecendo e ninguém falou nada, só que aquele dia não era um dia qualquer, era um dia que o Itabeli não sairia vivo daquela casa, como não saiu, depois do que aconteceu, segundo, né, o que eles contam, não tinha mais, a galerinha não estava lá, a galerinha do bem ali, a menor e os dois rapazes, estaria só a mãe, e a mãe teria então, é, acabado com a vida do próprio filho de 17 anos, nesse momento o que ela faz, ela, isso aí já estava entrando na madrugada, porque ela só vai encerrar isso, então não dá para saber se ele ficou desacordado, o que teria acontecido, mas ela só vai encerrar isso por volta de duas da manhã, porque é a hora que eles vão começar então a pensar o que eles vão fazer, ali com o corpo, porque você precisa dar um jeito, né, naquilo, não dá para você deixar na sua sala, algumas pessoas deixam por uns dias, a gente já viu de tudo, mas ela não, ela vai fazer o que? Acordar o marido, e contar o que aconteceu, e aí ela com o marido, não dá para saber o que ela falou para o marido, tá, se ela disse alguma coisa, se ela ameaçou o marido, o que aconteceu, até porque, veja bem, se as histórias saem, vamos pensar bem como é que as coisas funcionam, se as histórias saem, essa mulher diz, eu não fiz nada com ele, quem fez foi, né, o padrasto, a gente sabe que a polícia investigando, ela vai saber que não foi, mas às vezes o padrasto, na hora, pode ter pensado que sim, né, e se ela me acusa, se eu não ajudo ela, ela me acusa, pode ter acontecido também, porque alguma coisa vai acontecer, vocês já vão entender, porque eu estou levantando essa hipótese, eles vão pegar, então, o Itábio ali, enrolar em um lençol, levar para um canavial próximo, ficava pouco tempo, ali era um canavial, e a gente sabe como funciona canavial, canavial é alto, é difícil o acesso, então assim, colocou dentro de um canavial, assim, é, é muito difícil encontrar, e detalhe, isso era final de dezembro, o calor tá, pino, praticamente no Brasil inteiro, então o que acontece, o estado de decomposição, é bem acelerado, então, eles voltam para casa, e no dia seguinte, ali, quando amanhece, e tudo mais, a mãe sozinha volta, isso porque teve três, tá, reconstituições do que aconteceu, eu assisti ali, o pedaço de três diferentes, reconstituições, e ela volta, para sozinha, então eles vão lá, colocam o saco, para ver se sozinha, porque primeiro vai, como se ela sozinha, tivesse colocado o menino, né, no canavial, depois tinha ajuda do padrasto, e tudo mais, e aí no início, eles colocam como se o padrasto, tivesse ajudado, no que aconteceu, mas depois ela assume, que ela fez sozinha, e que o padrasto, só ajudou a ocultar, e aí no dia seguinte, ela volta, só que ela volta, sozinha, tá, ela volta sozinha, coloca combustível, e ateia fogo, então o que acaba acontecendo, não tinha identificação, é, dele, e dificilmente, o cheiro seria tão forte, né, depois que acaba ali, queimando, e não foi pouco não, tá, não foi pouco, porque, quando a polícia encontrar, vocês não vão acreditar, mas era tão pouco DNA, que tinha, que demorou seis meses, para eles chegarem à conclusão, de quem era o garoto, ter a veracidade, saber com toda certeza, que aquele era o Itabeli, então, não precisa ser muito esperto, para saber, qual era a situação, né, física, ela volta para casa, ela aproveita, o fim de ano, o ano novo, tá, com churrasco, tudo normal, só que tem um problema, a avó, estava esperando por ele, a avó, estava esperando por ele, ela rapidamente, logo depois do que aconteceu, ela tinha pegado o celular dele, apagado a postagem, da briga, que ele teria colocado, as fotos dele machucado, falando da mãe, ela apaga, ela apaga, outras coisas, das redes sociais, coisas que poderiam ali, ser mal interpretadas, deixaram só as fotos, eu amo meu filho, eu amo minha mãe, só que os amigos tinham printado, né, aquela foto, principalmente o amigo que entrega isso para a polícia, e ele vai entregar, porque na verdade, vão começar a surgir rumores, sobre a vida, né, sobre ali, a forma de vida, do Itabeli, e não com relação, é, a ele ser gay, mas, coisas ruins, sobre ele, ela então, começa a fazer o que? Ela começa a mandar mensagem, responder mensagem, ela mandava mensagem, do celular do Itabeli, ela ia lá, e respondia também, como se eles estivessem ainda, conversando, e como se o Itabeli, tivesse ido ficar, com aquele rapaz, em Franca, e é isso que ela vai dizer, para a avó, depois de uns dias, a avó, vai procurar o Itabeli, cadê o Itabeli, e ela vai dizer, olha, ele está com o rapaz, lá em Franca, a gente brigou, ele foi embora, e aí, a avó, vai ficar um pouco assim, querendo saber, né, o que aconteceu, aquilo não parecia certo, para a avó, e aí, o que acontece, dia 7 de janeiro, quem vai encontrar, o Itabeli, no meio ali, né, do canavial, a polícia, eles vão receber ali, uma denúncia, de que tinha, né, algo estranho ali, no canavial, a polícia chega, retira, mas não tinha ideia, de quem era, não tinha identificação, ninguém tinha feito, queixa de desaparecimento, não tinha como saber, quem era aquela pessoa, então a polícia, fica ali, tentando descobrir, quem poderia ser, inclusive, olha ali, cidades ao redor, para ver se, era um pouco compatível, ele só consegue encontrar, uma pulseira, que não teria se deteriorado, parece que era uma pulseira, de couro, que tinha, né, estava ainda, no rapaz, e eles tinham aquilo, então era a única coisa, que eles tinham, para mostrar para as pessoas, olha, é alguém aí, desaparecido e tal, a polícia não sabia, a avó vai no dia 9, no dia 9 de janeiro, na polícia, e diz o seguinte, meu neto desapareceu, quando ela diz, que o neto desapareceu, aí as coisas já, que dia seu neto desapareceu, e aí ela conta, dia 28, dia 27 para o dia 28, ele vai para a casa da mãe, e aí depois, eu não consigo mais, contato com o meu neto, e aí que a polícia liga, né, toda a situação, conta que encontraram, o que encontraram no canavial, que encontraram um corpo, né, no canavial, e a avó, ela já entende, toda a situação, ela já, ela já tem quase certeza, porque ela foi, até a delegacia, porque ela sabia, que algo assim, poderia ter acontecido, porque o Itáber, ele não iria sumir, sem dar nenhuma satisfação, assim, para ela, principalmente, então, nessa hora, ela vai, fala com o delegado, e começam ali, eles recolhem, inclusive, da avó, né, teste ali, material biológico, para fazer teste de DNA, só que acontece, que já tinha, já estava tão deteriorado, já tinha passado ali, algum tempo, que eles não conseguiam, a quantidade necessária, de matéria biológica, para fazer um exame preciso, e dizer, não, esse é o Itáber, reconhecer fisicamente, não tinha como, nessa hora, a avó, aguarda, seis meses, até, que eles conseguem, chegar à conclusão, de que sim, é o Itáber, mas, quando isso acontecer, as coisas todas, já vão estar estouradas, e basicamente, assim, as pessoas também, já vão estar presas, porque no momento, em que a avó, vai até lá, eles têm essa interação, conversam, a coisa toda, sai na mídia, e aí, a mãe, no dia 11, tá, de janeiro, ela é presa, juntamente com o padrasto, então, os dois vão ser presos, e no dia 13, é preso também, o Vitor, e também é preso, o Mila, que era o melhor amigo do Vitor, que estava com o Vitor, ali junto, né, no dia, e também a menor, a menor, é mandada ali, depois, para a fundação casa, a gente vai ter que tirar a menor, dessa equação, porque não dá para falar, muita coisa sobre ela, porque ela era menor, e eles querem saber como isso aconteceu, qual a dinâmica, qual a motivação, como que isso aconteceu, e ela vai, né, ali a Tatiane, ela vai, rapidamente assumir, ela vai dizer que ela fez isso, porque o Itaberi, ele era uma pessoa horrível, que utilizava substâncias ilícitas, álcool, e levava homens, para dentro da casa dela, e que aquela situação toda, estava deixando, os ânimos da casa, alterados, ela tinha medo, daqueles homens, que iam para dentro da casa, o que não era verdade, até mesmo, pessoas ali, né, testemunhas ao redor, disseram que aquilo, nunca aconteceu, e que também, ela tinha medo, que aquelas pessoas, que estavam indo, para aquela casa, fizessem mal, para o filho dela, que tinha só, quatro anos de idade, então, ela fez aquilo, porque era, a velha, a velha frase, né, ou era ele, ou era eu, teria sido isso, que ela disse, em seu primeiro momento, ali com a polícia, polícia leva ela presa, e aí, o marido entra como cúmplice, só que aí, ao desenrolar das coisas, eles chegam à conclusão, de que o marido, tem ali a sua culpa, mas na ocultação, ele não teria participado, da retirada da vida, e que os meninos, que estavam envolvidos, teriam sido contratados, por ela, ela teria dito, em uma entrevista, que sim, e falado ali, com as pessoas, que ela teria contratado, esses meninos, para dar um corretivo, no Itabreli, e não, nada além disso, tá, então, no início, até as pessoas avientaram, se de repente, não poderia ter sido, os próprios meninos, que teriam tirado, a vida do Itabreli, mas, parece que não, e ela mesma, assume isso, ela diz que não, e que ela estava dominada, sim, por um sentimento, de proteção, ao filho pequeno dela, e que ela precisava, fazer aquilo, conversa vai, conversa vem, até que não tem mais jeito, e ela é obrigada, ali, durante as investigações, aí acontecem oitivas, né, oitivas essas, que, por exemplo, a menor, ela não participa de nada disso, porque ela é menor, então, sobra ali, para o Vitor, e para o Mila, que eram pessoas que foram lá, fazer essa coisa, e de onda, né, com o menino, só que, o padrasto está lá, e ele, no início, chega e, fala, olha, eu fiz isso, ele fala o que ele fez, ele não nega, o que ele fez, que também é uma coisa horrorosa, e também não avisa a polícia, e mais uma vez, eles aproveitaram o final de ano, e ambos sabiam do que tinha acontecido, né, se fez ou não, estava junto, e ela diz o seguinte, não, fui eu que fiz, e está tudo certo, então, eles são presos, e aí vai, toda a investigação vai acontecendo, só que tem muita coisa sobre o Itaber, que não dá para saber, como, por exemplo, como ele ficou, porque eles vão contando, né, coisas que foram fazendo com o Itaber, golpes que foram dando, eles não conseguem identificar muita coisa, com o que ficou, com o que o corpo tinha para falar, né, então, não tinha muita coisa ali para saber, dava para ver que tinha, assim, o pescoço estava bem distendido do corpo, assim, mas não teria sido, não parecia ser um enforcamento, nem nada do tipo, mas parece, no meu olhar de leiga, que pode ter batido ali, com a informação que ela deu, que ela teria, né, de lado, né, dado os golpes de lado, então, de repente, pendeu, não chegou a remover, mas acabou pendendo, assim, com os golpes que ela teria dado, ali com, segundo ela, a maior faca que ela tinha na casa, então, foi com tudo isso, que a polícia também teve que lidar, laudos muito difíceis de sair, já tinha passado muito tempo, então, cena, né, do local ali, uns diziam que foi na sala, que teria acontecido, outros disseram que foi no quintal, enfim, não dava direito nem para saber o lugar certo, então, várias, mesmo depois que foi preso, o inquérito concluiu, a polícia ainda insiste nas reconstituições, vai insistindo, então, três reconstituições são feitas, eles colocam, né, tanto os rapazes, como ela, e parece que o padrasto também, em várias situações diferentes, ali, que eles vão tendo, né, como origem, e começam ali as mentiras, que é o caso ali, dela dizer que a motivação teria sido, para defender o filho dela, pela vida que o Itaba, ele estava vivendo, em relação a substâncias ilícitas, álcool, e tudo mais, primeiro, segundo os amigos, ele não fazia utilização, de nenhuma substância ilícita, e nunca levava ninguém, para a casa da mãe dele, que era uma coisa assim, que não tinha cabimento, ela falar uma coisa dessa, e outra coisa também, a família do pai, a família paterna, o tio dele, o Dário, e a avó, que tinham muito contato com ele, e diz que ele nunca, nem mesmo teve uma com álcool, até o tio, né, você vê, como ali as pessoas vão pensar, porque era um tio que amava ele, não tinha nenhum motivo, e aceitava tudo tranquilamente, mas dizia assim, ah, a única coisa que as pessoas diziam, que ele era, era aquele negócio lá, que ele era lá, que ele estava sendo gay, falar mais ou menos assim, então quer dizer, você vê que, ainda é um pouco difícil, né, para as pessoas ali, saberem, mais ou menos, entenderem de fato, ali, a vida do Itaba, mas, eu trouxe esse exemplo, porque era uma pessoa que amava ele, e lutou, para que a justiça, fosse feita pelo sobrinho dele, ele ficou muito arrasado, muito mesmo, lembrando, que foram eles, que foram atrás, porque senão, ninguém nunca teria nem encontrado, esse garoto, eles tinham, encontrado no canavial, mas não sabia quem era, não tinha ninguém, se você, se não tivesse alguém, para dar um exame de DNA, ninguém fosse lá, dar a queixa, de desaparecido, uma hora, ninguém mais nem sabia, quem era aquela pessoa, então assim, é difícil, para a polícia, é difícil, para a família, só não é difícil, para quem está se dando bem, com isso, que é quem está conseguindo, esconder aquilo, que quer esconder, que no caso, era a mãe, coisas vão avançando, a passos lentos, em relação, a fazer ali, um julgamento, quem vai ou não, ser pronunciado, vai ou não, a júri popular, não vai a júri popular, são feitas, várias investigações, e aí, é quando sai a história, de que o Itaba, ele estaria guardando, um segredo, porque ela vai dizer, que estava sendo chantageada, isso também vai acontecer, ela dizer, que foi chantageada, pelo Itaba, porque o Itaba, ele sabia, de uma traição, o Itaba, ele sabia, de uma traição da mãe, e estaria chantageando a mãe, e aí, o padrasto, fica sabendo, é meio óbvio, e aí, parece que as coisas, mudam um pouco, teve um momento, que os advogados, eles abandonam, tanto o Vitor e o Mila, como também, abandonam ela, abandonam a Tatiana, ela fica sem advogado, sem representação, isso também ajudou, a atrasar o julgamento, aí depois, eles são obrigados, a arrumar, a pessoa tem o direito, de ter um advogado, então, eles constituem ali, um advogado, mas aí, as coisas já estavam, muito separadas, ali no caso, já não estava mais juntos, ali o padrasto, junto a Alex, e a Tatiana, eles não estavam mais juntos, porque também veio, essa questão aí, da traição, então, foi cada um ali, para o seu lado, e ela também, foi lá assumir, que teria sido ela, que teria tirado a vida dele, e a coisa foi, basicamente assim, cada um, foi assumindo, uma responsabilidade, os meninos, teriam dado, um corretivo, segundo, o próprio depoimento dela, ela teria feito, o ato, né, de desferir os golpes, e depois, o marido, então, na época, teria ajudado, a ocultar, só que aí, tudo isso, são tipos, né, criminais diferentes, então, a única pessoa, que passaria, por um julgamento, de fato, de assassinato, seria a mãe, então, tudo isso, é levado em consideração, na hora da pronúncia, e aí, o que vai acontecer, é o seguinte, ocultação, ficou um pouco assim, tinha uma ocultação, mas também tinham vários outros, né, pormenores, como por exemplo, você ir lá, colocar combustível, e depois o fogo, que ela disse que fez sozinha, na reconstituição, não daria para ela ter feito sozinha, é uma bagunça, tá, esse inquérito, e aí, o que que acontece, e nem é culpa da polícia não, é que não tinha mesmo com o que trabalhar, as coisas ficaram em aberto, e as pessoas que estavam lá, continuaram deixando tudo em aberto, e não deu para amarrar as pontas, durante os julgamentos, porque aí, mais coisas começam a surgir, e surge o papo, de que na verdade, o Vitor, teria tido um relacionamento amoroso, tá, ali os dois teriam tido um lance, e tal, não sei se, uma curiosidade, algo do tipo, teria surgido, de um dos rapazes, que ficou extremamente irritado, porque o Itaba, ele contou aquilo, e contou, ao que tudo indica, para a namorada dele, eu não sei qual foi a situação, que isso gerou, para o Vitor, eu não sei, qual foi ali, a motivação, para o Vitor, estar na casa, para o Vitor, fazer aquilo, levar o melhor amigo, como se fosse mesmo, tirar a satisfação, o Vitor diz, que na verdade, ele nem ia fazer aquilo, na casa, quem teria chamado, teria sido a mãe mesmo, do Itaba, porque eles iriam fazer, na pracinha, eles iam tirar, essa satisfação, na pracinha, que era onde esses jovens, aí se encontravam, e acabou, as coisas acabaram indo, por esse rumo, então não dá para saber, o que eles ficaram conversando, de repente, ela pode ter inflamado eles, ali para conversar, dentro de casa, que seria melhor, evitar escândalo, não dá para saber, que ele era mentiroso mesmo, ter contado outras coisas, que deixou, os meninos mais irritados, não que isso diminua a maldade, porque isso foi uma coisa, de extrema maldade, essa moça ouviu tudo, ela não abriu a boca, e não abriria a boca, e depois coloca, que ela viu a surra, mas ela não viu mais nada, além disso, então também, ninguém impediu, de absolutamente nada, e todo mundo, foi viver a sua vida, todo mundo foi viver, porque segundo os meninos, ele ainda estaria vivo, eles não sabiam, que tinha acontecido, alguma coisa posterior, a surra, então, ao que tudo indica, parece que de fato, eles deram a surra, mas não teriam efetuado, ali os golpes, teve alguma conversa, com o padrasto, o padrasto, ali não estaria lá, segundo a mãe, ele começa, o Itabeli, ele corre na casa, o Itabeli, ele começa a ir de um cômodo, para outro, e ela começa a temer, que ele entrasse no quarto, onde o filho mais novo dela, estava dormindo, e fizesse algum mal, para ele, coisa que ele não faria, contra o irmão dele, não tinha motivo, para ele fazer isso, ele adorava o irmão dele, ele estava fugindo, talvez, se é que, ele tentou fugir, porque, não dá para saber, qual era a situação da casa, não teve perícia, inicial, ali, para saber, se tinha móvel quebrado, coisa jogada, não tem como saber, e também, é o seguinte, qual foi a situação física, que ele ficou, depois, que dois rapazes, ali, deram uma surra, de, não dá para saber, se a mãe participou, ou não, dessa surra, não dá para saber nada, então, foi uma coisa, muito difícil, muito desafiadora, para a polícia, depois, investigar esse caso, porque aí, a mídia começou a ficar em cima, e queriam passo a passo, o que aconteceu, só que era uma época, que as pessoas, iam investigando, até o julgamento, ah, fulano foi pronunciado, é quase como se, vai ser sentenciado, e para, para lhe, de noticiar tanto, só que no caso, do Itaber, ele não foi bem assim, os julgamentos, foram acontecendo, uns juntos, outros separados, foi o caso, por exemplo, do padrasto, a Tatiana, ela foi colocada, no banco dos réus, na época, eles não queriam falar, que foi um crime de homofobia, teve uma advogada, que ela é, advogada da Comissão de Diversidade, dos Advogados do Brasil, que foi lá, e começou, então, a falar, né, falou, olha, vou reunir aqui, o material, e provar, que na verdade, a motivação da mãe, foi puramente homofobia, então, ela coloca, né, isso tudo, em uma documentação, isso é colocado, e batido pesado, no júri, né, eles colocaram lá, os promotores, começaram a insistir, bastante, nisso, e, deu, ali, na minha opinião, deu certo, os meninos, os meninos foram colocados, ali, como se não tivessem recebido, nenhum dinheiro, porque no início, ela foi colocada, até como, uma pessoa ali, que, associação criminosa mesmo, porque já tinha, mais do que, acho que duas ou três pessoas, já é associação criminosa, no caso, ali, tinha quatro, e ela também, ali, entra com esse tipo, ali, né, de acusação também, além de homicídio triplamente, qualificado, com ocultação, e aí, ela também, não podia falar sobre, este crime, porque não era crime, mas, entraria como uma motivação, agora, qual a motivação, dos meninos estarem lá, se eles não receberam dinheiro, se o Vitor, não tinha, é de fato, que aquelas coisas, que falaram, que os dois tinham alguma coisa, que ele teria contado, para a namorada, era mentira, e que ele só estava tentando, falando coisas lá, que ele não estava gostando, para a namorada dele, que coisas essas, ninguém fala também, fato é, que no final, teve o julgamento, júri popular, e o que acontece, é que é feito o julgamento, dela, e dos meninos, da Tatiana, e dos dois rapazes, do Mila, e também do Vitor, ela pega, 25 anos e 8 meses, tá, de detenção, ela vai para o Tremembé, e eles, é, pegam em torno ali, dos seus 15 anos, ali de detenção, já deve estar próximo aí, de um semiaberto, inclusive, porque, lembrando, isso foi em 2016, eles ficaram presos, até a data mesmo, né, do julgamento, que foi em 2019, e cadê o padrasto, ninguém tinha notícias, do padrasto, não dava para saber, né, o que ia acontecer, quando ia ser, então, você abre os portais, e todo mundo está ali, esperando o dia do julgamento, do padrasto, e eu tenho uma coisa, para dizer para vocês, esse dia não vai chegar, eles chegaram à conclusão, que não tinham provas suficientes, essa é a condição, que se encontra, tá, na internet, do padrasto, não existe provas o suficiente, que o coloque, na cena, ou que coloque ele, como uma pessoa, que ajudou a ocultar, ele, assume a ocultação, ele assume, que ele ajudou, mas de alguma forma, ele foi despronunciado, ele não está mais, aguardando o júri popular, então assim, ele basicamente, ele está livre, até que surjam novos, novos dados, provas, ou qualquer outra coisa, não tem provas, suficientes, para levá-lo, a júri popular, então, não existe espera, ele está, solto, ele está, livre, então, não tem nenhum, nada ali, só se algo novo, algo grande, é, vier à tona, é que ele pode, enfim, voltar ali, a responder, por esse processo, mas ao que tudo indica, ele não vai responder, por esse processo, teria ficado preso, até o dia do julgamento, mas depois desse dia, ele só, não foi mais pronunciado, retiraram a pronúncia dele, e ele não vai mais, a júri popular, e aí, é que as pessoas, se perguntam, por quê? E aí, a gente tem que entender, uma coisa, existem sim, manobras, tá, não seriam, nem, não posso dizer manobras, seriam como se fossem, acordos, né, jurídicos, e que eram muito feitos, naquela época, né, me conte algo, e você tem ali algum, enfim, a gente passa um pano aí, em alguma coisa pra vocês, umas trocas de informação, que te dá um benefício, não dá pra saber, se ele passou por isso, não dá pra saber, o que ele contou, e que eles conseguiram entender, ser verdade, em relação a, toda a dinâmica, do que aconteceu, até onde ele teve mesmo, alguma coisa a ver, se ele era uma pessoa, que tava, no meio daquilo, sem pedir, pra estar no meio daquilo, simplesmente acordou, viu aquela situação, tinha um filho pequeno, aquilo podia recair sobre ele, não dá pra entender, o que aconteceu, hoje, ao contrário do que muitas pessoas, pensam, ele não está aguardando o julgamento, porque ele não vai, a júri popular, tá, eu não sei, se tem algum tipo de, coisa menor, né, que ele possa responder, responder, mas por isso, ele não vai responder, então, hoje, ele é uma pessoa ali, que não tem, provas o suficiente, ali, pra ser pronunciado, mesmo que ele já tenha tido, ordem de pronúncia, juntamente com os outros, depois, ele simplesmente, ali, não sei se é algo, que a Tatiana, possa ter falado, até porque tem, um filho, ali envolvido, não dá pra saber, mas ele não está, aguardando o julgamento, o padrasto, não vai responder, por nada, relacionado, ao Itabeli, nem mesmo, pela ocultação, eu acho que teria sido, muito mais bonito, muito mais honesto, se ela tivesse chegado, pra ele, e dito o seguinte, olha Itabeli, desculpa, mas, a sua existência, é um grande problema, pra mim, então, pra que isso, não se torne, algo pior, tem como você ir embora, eu dou uns dias, aí, pra você, umas semanas, aguardo você fazer 18 anos, mas depois você desaparece, porque eu não suporto olhar você, não suporto saber que você é isso, que eu coloquei você no mundo, então, viva a sua vida muito longe de mim, e quando você se acerta, esqueça que eu existo, que seu irmão existe, que todo mundo existe, esquece, só vai, ele teria muitos problemas, ele gastaria uma grana aí, com o psicólogo, mas ele estaria vivo, então, bem complicado isso aí, né, e outra coisa também, se você é vizinho, seja de uma mulher, seja de um, né, de um garoto como Itabli, que tá passando por uma situação dessa, escutou algo assim, como assim, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, a confusão é na casa dos outros, eles que se resolvam, os outros é o caramba, porque depois isso vira um crime, você pega um telefone, engraçado que todo mundo vai lá atrás de uma fofoca, quando uma coisa dessa tá acontecendo, do lado da sua casa, você não é capaz de pegar o telefone e dizer, gente, tá acontecendo alguma coisa, tem um menino aqui pedindo socorro, então se você ouviu e você não fez nada, você também tem sua parcela de culpa, e no fundo você também sabe disso, se você ouviu Itabli gritar, se você ouviu ele pedir socorro e você não fez nada, no fundinho da sua consciência, você sabe que você também teve culpa, assim como quem ficou assistindo também teve culpa, assim como quem estava dormindo e pensou que era só mais uma confusão, também teve a sua culpa, então por aqui o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo, fui!